Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desativar as notificações do aplicativo Mercado Pago no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de desativar as notificações do Mercado Pago e acredito que a primeira forma dê para fazer em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui nessa lista o aplicativo Mercado Pago. Está lá embaixo, está em ordem, tá? Está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho logo aqui em cima em notificações, o meu está exibindo notificações, tá? Para desativar, para bloquear isso, basta eu clicar aqui no canto direito na bolinha, onde está essa faixa em azul, eu clico e pronto, já bloqueei as notificações. Vou ativar novamente somente para ensinar a segunda forma, tá? Vou para a tela inicial do meu celular, clico, seguro firme no aplicativo Mercado Pago e venho aqui em cima neste ícone círculo. Eu clico, eu clico e aí eu venho novamente em notificações e aí eu venho aqui em cima no canto direito em exibir notificações, eu tico e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!